Atenção para o toque de 5 segundos. Amigos internautas, aqui quem fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road Escola Coração. Eu vos apresento o Camping Clube Pelicano do Brasil, em Aracruz. Bom dia, boa tarde, boa noite. A qualquer hora que vocês veem esse vídeo, eu estou chegando agora. Acabei de chegar no Camping Pelicano, aqui em Aracruz. Então, aqui é o Camping Pelicano, é um camping muito grande. Tem também a parte de pousada, tem pousada aqui. É Camping Pousada, é Camping Clube Pelicano, aqui de Aracruz. Tem até uma barraquinha aqui do meu lado. Hoje eu não encontrei ninguém aqui, ainda bem. Não tem nenhum carro. E o preço é bom. Eu vou ficar aqui, nem que seja até amanhã, para poder não dar um salto muito grande, saindo lá de Vila Velha, direto para Porto Seguro. Eu vi que o lugar mais próximo de Porto Seguro é Prado. Eu poderia ir para Prado e chegava em Prado lá quase à noite. Mas eu não quis arriscar, eram seis horas de viagem. Então, eu andei mais cem quilômetros amanhã, eu só vou fazer quatro horas. Quatro é cinco horas, não sei. Mas, de qualquer jeito, saindo de manhã, eu vou chegar lá dia claro. Vou começar a desmontar aqui o carro, para botar ele no modo camping. Ainda vou ver se eu arrumo uma tábua para poder dar um equilíbrio nele. E eu vou ficar por aqui hoje. Valeu, foi! Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja a hora que for, que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu estou aqui, cheguei ontem, volta de meio-dia, aqui no camping Clube Pelicano. Bom, o camping é ótimo, tem uma boa infraestrutura. Eu estou aqui no modo ainda viagem, porque não pretendo ficar o dia todo aqui. Vou ficar apenas pernoite, certo? Pernoitei. Agora eu vou pegar a estrada novamente, destino Prado. Espero chegar lá antes de seis horas da tarde, que é o previsto. Bom, vamos falar sobre o camping aqui, o camping Pelicano. O camping está praticamente vazio. Só tenho o meu carro. E esse carro aqui é um dele. Certo? Chegou ontem à noite. O cara é daqui mesmo. Já está lá no modo camping. Certo? Todo armado para fazer, passar o fim de semana. Ele aí tem tudo. Tem água, tem faixa elétrica. O camping aqui é enorme. Tem uma área bastante arborizada. O que mais tem aqui é sombra. E o que é melhor é que aqui é beira-mar. Certo? Nós estamos aqui. A gente ouve o barulho das ondas. Certo? E... Muito bom o camping. Certo? Está um meio sujinho, porque, como o proprietário falou, ontem ele disse que... Ele sempre limpa nos finais de semana, quinta e sexta. Ele faz uma limpeza geral. Certo? Então, tem toda uma infraestrutura, assim como aquela ali que vocês estão vendo. Ali tem pia, tem tanque, água. Certo? Uma espécie de casinha. Com tudo dentro. Certo? Tem aqui um playground para os clientes brincarem. Muito show de bola. Quer dizer, e essa infraestrutura aqui, que, segundo ele, é nova, fez agora. É um restaurante, banheiro. Os banheiros são muito bons. Entendeu? Vocês vão ver. Tudo é nova. Porque aqui também é pousada. Tem a área da pousada. Certo? Então, tem, além da área do camping, tem a área da pousada. Aqui o banheiro feminino, ó. Os banheiros parecem ser iguais. Portanto, eu vou filmar apenas o masculino. Certo? Aqui, banheiro muito bem limpo, muito bem acabado. Aqui, tudo é muito, muito bem feito. Vocês estão me vendo aí. Olha aí. E... São quatro boxes para vaso. Certo? E um dos boxes é vaso. Acho que esse box é aquele que eles fazerem. Vai fazer, apontando para cadeirantes. Tem o vaso e o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é muito bom. Três boxes com ducha. Muito bom. Lavatório. Pelhado. Eles se preocuparam também com a vaidade do pessoal. E ele dá acesso por onde eu entrei. E também dá acesso aqui. Nessa área aqui. Vai ser a grande área de lazer, de jogos. De restaurantes. Certo? De tudo, bem dizer. E essa área terminou agora. Toda nova. Certo? Troço amplo mesmo. Bastante grande. Então, ali vai ser uma área de cantina. Certo? Cantina. E ali também tem restaurante. Só não sei se esse restaurante vai ser aberto aos cantistas. Mas se não for, não tem nada. Porque existe assim, esse igruzinho aqui, ó. É um igru que provavelmente a pessoa aluga a parte, certo? Tem pia, tem uma churrasqueira, como um puta mesão, quer dizer, foi feito para famílias enormes, certo? Então, ele deve alugar essa estrutura. Essa estrutura não pode ser usada pelo motorhome. O que eu pedi usar, porque só está eu aqui. E é isso aí. Aqui, outra também, bastante grande. Essa rua que está passando aqui na frente, ela vai direto lá para o mar. Certo? São apenas 100 metros daqui para o mar. Certo? Aqui, vocês vão ver, nós vamos aqui, passei para a estrutura onde fica a pousada, certo? Então, o campo é muito bom. É todo gramado, certo? E aqui a área de pousada. São três prédios, aliás, três não, quatro prédios enormes, com vários apartamentos. Eu acredito até que você tem que ir para lotar, tem que ter, mas ele conversando por telefone, alguém tentava fazer uma reserva, vai-se para o fim de semana, o fim de semana aí, Santa, e ele dizia que não tinha mais vaga. Então, ele não tem mais vaga, olha, chuveiro aqui para se tomar ducha. Isso aí tem vários deles espalhados, além dessas mesinhas. Campo de futebol, muito enorme o campo de futebol. É, tem que ter cuidado que eu botei meu café ali para fazer. E, está vendo? Aqui é a área da pousada, tudo gramado. Aqui está muito bem limpo, bem... Eu acho que ele conserva mais a área da pousada legal aí. Os apartamentos, tem dois apartamentos aqui em cada prédio. Dois, aí, dois não, quatro de um lado, quatro do outro. É, um lá em cima e embaixo, certo? Não é aqui, mas, mais, está vendo? Muito legal, parece uma avenida cheia de banquinhos, cheio de lugar para ficar, certo? E aqui, ó, mais outro prédio, são um, dois, três. São cinco prédios, todos destinados a... A... Parte de... Ó, outro igluzinho, com cadeira, churrasqueira. Bom, então a parte de pousada, como eu disse, é bem servida. São cinco prédios, é, cada prédio tem quatro apartamentos, um andar embaixo e andar em cima. Aliás, cada prédio tem oito apartamentos. São cinco vezes oito, quarenta apartamentos. E grandes, enormes. E aqui, um lugar para se jogar vôlei na terra, um futebol. E o que a pessoa desejar fazer. Lá na frente, o campo de futebol e muita área arborizada. Não, mas essa parte aqui é a parte de pousada. E lá onde eu estou é a parte de camping e motorhome. Eu acredito que também essa área seja destinada também a camping. Certo? Porque camping de barraca, né? Agora a área de motorhome é para lá. Lá onde eu estou, certo? O camping deve ter aí uns trezentos metros, por duzentos. É um camping bem quadrado. A trezentos metros daqui tem outro camping. Mas esse aqui é o Camping Clube Pelicano aqui de Aracruz. Aracruz. Fácil de chegar. A estrada é boa. O tempo todo é tudo no asfalto. Certo? Então, não tem problema. Bom. Como eu estou de passagem, esse vídeo vai ser muito curto. Depois eu vou filmar lá a área do MAM. Porque eu pude passar de informação sobre o camping. Aí é só chegar. E o preço também é muito bom. O preço está no preço justo. Certo? Sem nada que você diga assim, ah, está caro, não. Não vou falar o preço, porque como eu disse hoje, está o preço. Aqui as áreas de estrutura de... Para fazer... Para colocar tomadas, ó. Bastante tomadas. Só aqui pode parar uma quantidade de carro enorme. Não gostei muito, porque tem muita sombra. Para todo lado que você vai, tem sombra, tem árvore. Por isso que está essa sugerada aqui de folhas secas, O gramado está cheio. Não há quem mantém esse lugar ali. Tem que limpar todo dia. Bom, ali tem mais outro prédio ali. Não sei se a intenção deve ser da pousada. Bom, gente. Vou ficando por aqui. Valeu. Valeu. Luiz. Bom, pessoal. Estou deixando agora o... Clube Camping Pelicano. Clube Camping do Brasil. Pelicano. Então, eu estou deixando aqui ele. Vamos pegar a esquerda aqui. Dirigir com a mão. E ainda filmar não é negócio não. Olha só. Aqui eu estou indo em direção à praia. 50 metros. Vire aí. Você entra na rua Rafael José do Santos. Tá. Essa rua é a rua Rafael. Vou pegar a rua Rafael José do Santos. E estou indo em direção a Prado. Certo. Vou chegar em Prado. No Camping em vista para o mar. Certo. Agora... Pera aí. Não. Não estou... Nem direto para... Estou indo direto para a BR. Estou saindo por onde entrei. Certo. Vou pegar uma subidinha aqui. Se eu já vi minha rota. Vou parar lá em... Vou... Pegar a 101 durante um trecho. Aqui tem uma subidinha. Uma descida. Mas... Fica legal. Dá para... Eu tinha que ter saído pela praia. Poxa. Mas tá bom. Deixa. É uma praia que eu não filmei. Porque... Fica bem próximo ao campo. E... Tive que sair pela estradinha aqui. É uma estradinha de terra. Quando a gente sai do asfalto. Pega ela. É menos de 50 metros. Tem que ter cuidado com os buracos. Tem um buraco aqui. Parecia até um... Uma... É... Uma... Um quebra-mola. Agora eu vou pegar o asfalto. Certo. Vou sair da... Da estrada. Vou pegar o asfalto. Vou passar talvez bem na frente da cidade. De... Aracruz. Cidade de Aracruz. Bom. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo.